Olá, aqui é o professor Piscini. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre como ler livros. Para você ler livros do jeito certo, compreendendo, desenvolvendo o seu intelecto e o seu raciocínio crítico. Hoje nós estamos com a quarta regra de leitura, para você fazer uma boa leitura. E para você entender a quarta regra, você tem que ter assistido a regra anterior, que é a terceira regra. Senão vai ficar perdido. Então, assiste o vídeo anterior se você não assistiu e vamos seguir para essa regra de hoje. A regra da quarta leitura é o seguinte, a quarta leitura praticamente é o desfecho. Quarta leitura não, a quarta regra é o desfecho. Então você fez ali as três leituras que o Adler falou, fez a primeira leitura, uma leitura básica, depois você fez uma leitura procurando as sentenças a compreender. E na terceira leitura, mais ou menos, você já vai conseguir entender essa quarta regra. E a quarta regra é o seguinte, identificar os problemas que o autor resolveu. Porque lembra que eu falei lá na primeira regra? O autor vai propor problemas que ele quer resolver. Então você está chegando aqui, presta atenção, olha a análise aqui no nosso vídeo. Você está chegando aqui no quarto vídeo, se você assistiu os anteriores, você vai falar, Poxa, professor, lá atrás você propôs para mim resolver o problema de como ler livro. Você falou que ia simplificar o negócio do Adler. Então você está chegando aqui perto dos finalmentes, você tem que já começar assim, Pô, e aí? Será que o professor Piscini me ajudou mesmo? Não me ajudou, não me ajudou. Ele resolveu o problema? Será que ele resolveu o problema? Ele fez o que ele tinha que fazer? Mas aí agora é comigo? Você entende? Então tudo isso tem que passar por você na hora de você estar fazendo a leitura do livro. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo um vídeo prático aqui. Como que você vai verificar isso? No seu dia a dia. Mas às vezes o autor tem problemas mais teóricos. Então você tem um livro histórico, ele vai estar lá. O problema é... Vou dar aquele exemplo que eu tenho usado aqui nos últimos vídeos. Não houve descobrimento do Brasil. Aí ele coloca os argumentos dele. No final ele vai colocar ali. Olha, então logo tal, tal. Aí você vai falar, não, ele resolveu o problema que ele queria. Ele falou que ia comprovar que não houve descobrimento. E realmente, os argumentos do cara foram bons e ele comprovou. Ele conseguiu resolver. Ele conseguiu resolver esse problema, mas outros não. Às vezes um livro, o autor tem vários problemas que ele tenta resolver. E às vezes ele não consegue resolver esses problemas. E é por isso que o Adler coloca que você tem que verificar se o autor reconheceu o fracasso dele. em solucionar esses outros problemas. Um autor sincero vai colocar ali, olha, eu não posso assumir isso. Então digamos que ele coloca no livro lá, não posso assumir isso como verdade porque me faltam mais comprovações. Mas existe uma tendência para isso. O autor está reconhecendo que teve um fracasso. Ele não pode afirmar aquilo. Mas ele trouxe ali os argumentos que poderiam comprovar que aquilo é uma grande verdade. Tudo isso está no seu livro o tempo inteiro. E o autor vai colocar isso para você no final. Na conclusão dele, ele vai falar, olha, você percebeu isso, 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 isso aqui. E aí vem, por isso que é uma conversa. Entendeu? Você vai chegar e vai conversar com o livro. Peraí, os argumentos desse cara aqui foram suficientes para me comprovar que esse problema foi resolvido? Para comprovar que deu certo isso aqui ou não? Aqui você começa a entrar na mente do autor para aí você falar se concorda ou discorda. Calma aí, que a gente ainda não chegou nesse ponto. A gente só está verificando o que ele colocou no livro. E você tem que ser honesto quando faz a sua leitura. Porque você pode olhar assim e falar, não, não resolveu. Ah, por quê? Ah, não sei. Cara, você falou, cara, bicho, assim, é uma coisa de professor. Pergunta para o aluno, ele fala, não sei o que é. Cara, você não compreendeu. Você não compreendeu. Ah, eu não entendi. Esse era o clássico, né? Eu não entendi. Tá, o que você não entendeu? Nada. Não existe isso, cara. Você tem que partir de um princípio. Se você não entendeu nada, é porque lá atrás você perdeu o foco. Pode ser que eu tenha explicado mal. Pode ser que eu tenha explicado mal. Eu tenho que ser honesto com isso. Pô, expliquei mal. Mas aí na sala de aula você tem a métrica, né? Mas aí também tem aquela questão do perfil. É difícil. É difícil isso aqui. Mas vamos partir desse princípio. Do entendimento. Peraí. Pô, mas o cara explicou mal pra caramba. Beleza, ele explicou mal. Mas peraí, vamos dar mais uma trabalhada aqui com esse autor e tal, tal. Ah, não. Agora eu entendi. Aí a partir dessa compreensão você começa a identificar os problemas. Você entende? Mas tudo vai antes na compreensão. Cara, você não vai verificar se ele resolveu o problema ou não sem compreender tudo antes. Acho que nunca é demais repetir aquela frase da primeira regra, né? Concordar sem compreender é vão. Discordar sem compreender é desonesto. Tudo isso vai estar em você verificar se o problema que o autor colocou foi resolvido ou não com os argumentos. E aqui você vai encadeando. O autor tinha esse problema. Você coloca lá no primeiro ponto. O autor quer resolver esse problema. Os termos que ele tem é esse. As proposições que ele usou são essas. Os argumentos que ele usou são esses. E aqui no final eu consigo verificar se foi resolvido ou não. Ele vai colocar se foi resolvido. Ele vai ser honesto dependendo do tipo de autor. Falar não consegui resolver esse problema. Não consigo comprovar isso. Mas a minha teoria é essa. Ponto. E ali você vai começar a pensar a respeito do que ele produziu. Simples assim. Essa é a quarta regra. A partir daqui você está entrando na mente do autor. Não está só apenas tirando as palavras. Copiando as palavras na sua mente. Dá para copiar também na mente sem compreender corretamente. Olha só o que você vai fazer agora. Aqui embaixo você vai deixar um comentário falando o que você achou dessa quarta regra. Antes da gente chegar no próximo vídeo que é o mais importante. Dessa série de vídeos. Mas você vai colocar aqui um comentário. O que você achou. Você tem verificado isso. Como que são suas leituras. Você procura compreender se o autor resolveu ou não o problema durante a sua leitura. Você vai deixar um comentário. Vai clicar em gostei. Vai mandar para aquele seu amigo que está estudando. Está querendo ler livros do jeito certo. Você manda para ele esse vídeo. Para o seu amigo. Para a sua amiga. Porque ajuda bastante. Link do livro do Adler está aqui embaixo. Link para o meu curso. Para acompanhar você aí. Para ter melhores resultados em provas. Está aqui embaixo. E do meu acompanhamento também. Está aqui embaixo. O meu acompanhamento para desenvolver a sua inteligência. Confira aqui embaixo. No próximo vídeo nós vamos ter a parte mais importante após ler. É o último vídeo. A parte mais importante após terminar o seu livro. O que você deve fazer. Nós encerramos no próximo vídeo. É isso e até mais.